Menos burocracia e mais agilidade na hora de abrir uma empresa. Esta é a ideia do governo federal com um balcão único. Quem for abrir um novo negócio não precisa mais correr em cartórios, juntas comerciais e prefeituras. Tudo agora pode ser resolvido pela internet. O balcão digital, desenvolvido pelo governo federal, pretende facilitar a vida do empreendedor. Implantado recentemente no Paraná, Piauí, Rondônia e Maranhão, o sistema chega até o fim do mês em mais sete estados. São Paulo, Pernambuco, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul e Distrito Federal já contavam com a plataforma. E até o fim do ano, ela estará disponível em todo o país. Você não precisa mais entrar em diversos portais ou ir em vários órgãos públicos para dar início ao funcionamento da sua nova empresa. A solução tecnológica integra os dados de cada esfera do governo, medida que simplifica a abertura de empresas. O prazo pode ser menor que dois dias, quase um terço do tempo que era gasto em 2019, quando o processo demorava, em média, cinco dias e precisava de muita correria. Agora é preciso apenas preencher um formulário digital. Com ele, já é possível conseguir o número de CNPJ. E o empreendedor ainda pode adquirir de graça a assinatura eletrônica, que substitui o reconhecimento de firma ou o certificado digital. É um avanço enorme para melhorar o ambiente de negócios e estimular a abertura de empresas. Queremos que os empreendedores brasileiros tenham mais tempo para produzir e mais oportunidades de ganhar dinheiro.